Vamos lá, vamos rodar o vídeo do rapazinho aqui, porque ele usou um termo muito interessante que é o chuchu do jantar, entendeu? Que eu nunca tinha ouvido, mas eu gostei do termo. O chuchu do jantar? O chuchu, ele falou que ele é o chuchu do jantar. Ó, vocês já vão saber o porquê, ó. Eu odeio ter a sensação de ser o chuchu no jantar. Eu odeio ser o chuchu no jantar. Eu não sei se eu vou querer postar esse vídeo, eu não sei se eu vou deletar esse vídeo. Eu queria colocar isso pra fora e eu imagino que pode ter pessoas que sentem alguma coisa parecida comigo e daí eu resolvi... Só teve uma pessoa a minha vida inteira que eu ouvi usar essa expressão de chuchu no jantar. Foi um treinador meu quando eu tinha oito ou nove anos. E basicamente o chuchu no jantar não é o preferido de ninguém. Ninguém desgosta, mas não é o preferido de ninguém. Pra algumas pessoas, as pessoas vão gostar do arroz com feijão, outras vão preferir a mistura. Pra alguém te oferecer e falar, quer chuchu? Se tiver um espaço, você vai comer. Se não, ele não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E eu odeio me sentir assim. Desde que eu vim morar em São Paulo, eu não tenho um grupo de amigos que a gente sai sempre junto, que tá todas as pessoas juntos. Mas por onde eu passei, eu fiz amigos. Só que eu sinto que esses meus amigos, eles têm os rolês deles. E que eu não faço parte disso. Então, muitas vezes, eu fico sentindo que eu sou a opção se não tiver nada melhor. Que nem hoje, que é um sábado anoite, tá um calorzão, todo mundo tá pra rua. Eu não tenho o que fazer. Porque provavelmente tem coisas melhores pra fazer. Até me chamaram pra fazer algumas coisas hoje. Mas me chamaram quando eu fui chamar as pessoas pra fazer alguma coisa. Quando eu falei, ah, vamos fazer tal coisa. Daí falaram, ah, eu vou lá, vamos com a gente. Eu sei que essas pessoas gostam de mim, que elas querem que eu esteja junto com elas. Mas elas não pensam em mim quando elas vão fazer algum rolê. Elas não pensam em mim quando elas estão planejando alguma coisa. Elas pensam em mim quando eu chamo elas pra fazer alguma coisa. E aí elas lembram que eu tô lá. E aí elas falam, tipo, ah, vem. E aí eu, sei lá, muitas vezes não dá tempo mais. Muitas vezes não é longe. Muitas vezes não tem mais como ir. E aí eu acabo ficando sozinho. O pior é que eu tava com dó dele até esse final. Nesse final eu falei, ah, por isso que ninguém te chama. Carente. Por isso que ninguém te chama. Sei lá, muitas vezes não dá tempo mais. Muitas vezes não é longe. Muitas vezes não tem mais como ir. E aí eu acabo ficando sozinho. Me sentindo chuchu no jantar. É isso, esse vídeo não tem nenhuma questão de moral. Não tem nenhuma conclusão. É uma expressão da hora. Não tem nenhum curso pra te vender. É só que sábado à noite tá 30 graus e eu tô me sentindo chuchu no jantar. Porque sobrou. Dessa vez tinham opção melhores. Não, e é da hora essa expressão. Porque o chuchu, mano... Chuchu é que nem alface, né? Eu tava falando pra Cleide esses dias que uma... Uma das poucas coisas que eu coloco sal ainda, né? E azeite é a salada de alface. Porque a salada de alface, mano, a alface não tem um gosto, gosto, né? Não é tipo, sei lá, cebola ou pepino. Pepino, eu sinto o gosto do pepino forte até, principalmente o japonês. Mas alface não, mano. Se tu não meter um azeitezinho, um salzinho na alface, é meio difícil de... Ah, mas se colocar um limãozinho fica gostoso. Não, eu sei, neguinha. Mas eu tô dizendo assim, sozinha... É, porque eu já reparou, se você pegar um pepino japonês e um tomate... Você corta um tomate no seu prato de comida, corta um pepino japonês, você não precisa de mais nada. Você não precisa colocar um azeite, você não precisa colocar um sal. Porque, mano, os dois têm o gosto próprio deles, né? Agora, alface não. Você não consegue, tipo... É meio tipo, por que eu tô te comendo? Aliás, você fica assim, por que eu estou te comendo? E o chuchu é tipo isso, tá ligado? Por que eu estou te comendo, é louça? Eu estou comendo você, se você não tem gosto de nada. Bom, tem duas possibilidades pra ele. Eu queria ouvir a sua opinião. Ele tem que entender que ele não tá na quebrada dele. Então, os amigos dele estão em outros lugares. Em outro lugar. Ou ele faz novos amigos, ou ele começa a sair com esse grupo e, aos poucos, ele vai conquistando a amizade deles. Porque, com certeza, ele tá... Ele só é colega. Ele tá querendo encostar num grupo que já é amigo. Então, é difícil. Porque aqueles amigos ali já estão, já tem história, já tem vivência, já tem... Enfim, já é aquele grupo fechado. Você já tá entrando. Cara, eles não vão te chamar. Ou você começa a inventar seus rolês e chamar as pessoas pra ir com você. Ou você vai sozinho, meu amigo. Sabe quem eu acho que é esse cara, às vezes? Não seja carente. E ele também, ó... Você viu como ele tá dificultando? É longe. Me chamaram de última hora. Tipo, eu chamei e vi que todo mundo já tinha combinado pra ir pra outro lugar e não foi. Lógico, eles são amigos. Eles fazem isso faz muito tempo. O que você fazia quando você saia com seus amigos. Ou você aceita ser o chuchu... Como é que ele falou? O chuchu do jantar. O chuchu do jantar. Até que você faça essa amizade fortalecer e você faça parte do grupo. Ou crie seus próprios amigos. Ou fica chato em casa. Ou vai sozinha. Você não nasceu grudado em ninguém. Aí, ó... Nessas horas... Eu fico pensando assim... Porque assim, ó... Eu e a Cleide... A gente não tem amigos amigos. Tipo, assim... Eu sou muito feliz só com ela. Tipo, ela é minha brother. Ela é minha amiga. Eu sou amigo dela. Quando a gente precisa conversar, a gente conversa. Então, a gente quer fazer uma coisinha a mais. A gente faz. E eu tô super feliz com isso. Obrigado, Dilma. Como assim quer fazer uma coisinha a mais? Não, porque tem os amigos que... Uma amizade colorida? É, os amigos com benefícios. Ah, entendi. Tem os amigos com benefícios. Tá ligado? Então, eu... Mas eu nunca fui assim. Eu sou o cara que tem vários camaradas. Vários. Tenho vários camaradas. Agora, amigo, amigo, eu falo assim... Irmão, cola na minha casa lá. Vamos comer uma pizza. Eu sou mais o cara do... Mano, eu quero comer uma pizza. Eu não quero dividir com os meus filhos. Já acho que eles comem demais. Eu já sou mais assim, ó... Eu sou o cara que compra o Danone e fala assim, ó... Esse Danone é meu. E esse daqui é o de vocês. Não é pra mexer no meu Danone. Tá ligado? Esse açúcar aqui é o meu. Que é o Fit. E esse açúcar aqui é o de vocês. Eu vou comprar até dois quilos a mais pra vocês não terem tempo ruim. Não é pra mexer no meu açúcar. Eu sou assim. O Alessandro é tão maluco. Ele come todo o açúcar e briga achando que a gente comeu. Eu falei, cara... Mano, você quer ver... Você tá comendo muito esse açúcar fit aí. Você quer ver o pistolar? Eu chegar aqui no estúdio e o Kaique tá usando a minha cadeira. Ah, porque o senhor tem que comprar uma cadeira pra mim. Eu falei, pois é, mas daí você tem que usar a minha? Essa cadeira é a minha. Eu comprei pra mim. A cadeira do Alessandro... Eu não gosto que a Cleide mexa na configuração da minha cadeira. Que ela faz de propósito. Eu nem sei. Ela faz de propósito. Eu não gosto nem... Às vezes eu chego em casa e ela tá mexendo no meu computador. Chega de ideias negativas. Eu não. A mesma coisa é ela. Tá ela lá lendo o livro dela. Não pode falar um A pra ela. Não, você não fala. Você fica reclamando. Ó, eu tô lendo. Dá aí o livro. Aqui, ó. Aí eu vou dormir, aí eu deito. Vou ler um pouco do meu livro. Aí eu tô lendo o livro. Esse livro fala sobre o quê? Aí, ó. Nossa, deve ser mó chato, né? Só pelo título. Ela não dá nem atenção, ó. Mas fala exatamente sobre o quê essa história? Aí começa a inventar as piadinhas sem graça. Aí eu falo assim, não sei se você percebeu, mas eu tô lendo. Não dá pra você ler e conversar ao mesmo tempo. Ah lá, viu? Tá sem nada pra fazer, é? Você tá carente? Tá sem nada pra fazer? Não tem nenhum stories de você assistir, não? Vai dar me interrompendo. Na hora que eu tô lendo, ninguém conversa quando tá lendo. Então, mas assim, eu e a Cleide, a gente aprendeu. A gente aprendeu a ser feliz com a gente, né, Mô? Tipo, a Cleide é feliz fazendo as paradas dela. Eu sou feliz fazendo as minhas paradas. E de vez em quando a gente é feliz misturando as nossas paradas. Por que tem uma galera que realmente acha que precisa dos outros fazer feliz? Aí eu falei pros moleque que não sou seu pai, neguinha, que eu falei que esse daí deve ser aquele cara... Tipo assim, ó, você marca um churrasco pra 11 horas, certo? Aí todo mundo chega às 11. Sei lá que dá, que todo mundo chegou no mesmo horário. Todo mundo chegou no mesmo horário. Um chegou e trouxe maminha, outro chegou e trouxe contra filé, outro chegou e trouxe picanha. Às vezes esse cara é o cara que trouxe maminha ou contra filé, duas carnes da hora, duas carnes da hora. Mas, tá ligado? Mas, ele é o cara que só tá comendo picanha na hora que tá pronto. Porque aí você fala, caralho, irmão, por que você não trouxe picanha? Pra mim ele tá mais o cara que todo mundo chama e nunca vai. Sempre arruma um motivo e o que reclama é que ninguém chama. É, também, tem isso também. Ah, ele nunca vai. E se você não chama, ele reclama que você não chamou. Ele gosta de ficar em casa e de reclamar que as pessoas não ligam pra ele. Ou então eu também dei esse mesmo exemplo do churrasco. Aí chega todo mundo às 11 horas da manhã, né, neguinha? Aí fica aquela coisa, aquele churrasco em que ninguém levanta a mão pra ser um churrasqueiro. Aí fica um olhando pra cara do outro pra ver quem vai tomar a frente da churrasqueira. Aí um levanta. Aí esse cara que levanta a mão, ele vai lá e taca o carvão, taca álcool. E aí esse é o cara que diz assim, ó, esse não é o jeito certo de acender a churrasqueira, hein? Aí reclamou uma vez, né? Aí o cara vai lá e tacou fogo. Aí ele pegou, aí, tá vendo? Falei que esse não é o jeito certo. Aí é o jeito certo, é assim, assim, assado. Aí o cara foi lá e... Ao invés dele ir lá e falar assim, ô irmão, isso aí tá errado, tá ligado? Só ser legal e falar assim, ó, tenta fazer desse jeito aqui, ó. Organiza os carvões aqui, faz uma florzinha aqui com papel higiênico, com óleozinho, pá. Tá, acende, você vai ver, ó, vamos abanar juntos agora. Ele deve ser o cara que até ajuda, mas de repente fica assim, ó lá, tá vendo? Você só tá comendo essa picanha porque eu acendi a churrasqueira. Aí ele passa 15 dias falando disso. Olha lá, o Ricardo, ó, Ricardo, você é louco, tentou se matar. Aí fica chato pra caralho. Fala, mano, tu só acendeu uma churrasqueira. Tá ligado? Ele tá chato, melhora esse humor aí. Ah, sei lá, viu, mano? Senão você vai formar seu grupo. Eu tava até falando pro Kaique, porque isso é uma coisa que eu gosto, mano, é chegar na academia e ela tá vazia, tá ligado? Chegar e ver os aparelhos tudo vazios, assim. Não, os aparelhos que eu nem vou usar. O leg press tá vazio, mas, negão, você nem treina a perna, eu gosto de ver ele vazio. Tá ligado? Eu gosto de ver ele vazio, eu gosto de ver o supino vazio, eu gosto de chegar na pista de skate e ela tá vazia, bota a música que eu quero, entendeu? Às vezes chegam as pessoas, aí eu cumprimento, pá, mas na minha cabeça eu fico, cara, um dia tá andando sozinho hoje, hein? Mas tudo bem. Fica pública, né? Fica pública, né? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.